Você tem o amor O último bloco do Antenaldo João Geral Estamos falando um pouco sobre amor e as várias formas E como nós separamos, talvez, sentimentos de decisões Amor, às vezes a gente não sente, não Eu não estou sentindo amar minha esposa, não existe isso A gente tem que amar todos os dias Embora você sinta um dia a paixão, a paixão acaba Tá? Paixão é sentimento E é irracional, amor é racional Você racionaliza, você entende As escolhas são claras quando você está amando Agora deixa, e aí talvez isso não seja tão claro E nós temos Jesus falando para a gente amar os inimigos Tem um telespectador, até engraçado O jeito que ele falou, ele falou assim Olha, como faz para amar os inimigos? Por que que Jesus propõe uma coisa tão impossível? Como é que, e lembrando para você Quando a gente ama inimigo, não quer dizer que você vai chegar Olha, vem aqui almoçar em casa, meu amigo Isso não, amor não é necessariamente tratar bem Ou ser cortês, ou é Quando ele fala assim, ama os seus inimigos Se eu for trazer isso para uma ação Que ação é essa? Então, André O inimigo não conhece o amor Por isso ele precisa ser amado Se nós conhecemos, nós devemos amá-lo Eu lembro de uma oportunidade que eu estava trabalhando como frentista E eu recém-chegado no posto O cara se sentia, não trabalhava lá Mas ele se sentia o dominador ali para calibrar os pneus Para ele ganhar a gorjeta Só que eu fui instruído, a pessoa que eu atendia na bomba Eu oferecer água no vidro e calibrar o pneu E aquele cara usava droga Aquele jeitão de... Malandrão Malandrão Aí ele, pô meu irmão, vai ficar me atrasando aqui Eu falei, não cara, estou fazendo o meu serviço Aí foi, passando os dias, um dia ele chegou aí Eu quero que você não precise de mim para nada Porque você vai estar ferrado Eu olhei para ele e falei assim Rapaz, comigo é diferente Se você precisar de mim, pode contar comigo Aquele cara parou assim Ele nunca mais, cara Onde ele me via, ele... E aí, beleza? Nunca mais Ou seja A palavra quebrou ele Uma arma, né? A palavra branda suscita a ira Aliás, a palavra branda desvio furou A palavra dura suscita a ira Né? Então assim, como maçãs em salva de pratas Assim a palavra dita a seu tempo Estou querendo vender aqui uma imagem, né? De um homem cheio de domínio próprio Tem as minhas Impulsos também Mas eu sei que existe um Deus Que me ama e me capacita a amar as pessoas E o maior investimento que nós podemos dar nessa vida É simplesmente a expressão do amor E a oportunidade para que as pessoas conheçam E descubram verdadeiramente a sua necessidade A sua real necessidade e a sua real identidade Porque quem somos nós? Alguém que é muito amado pelo Pai Eu acredito que Deus não vai nos pedir nada Que nós não possamos fazer Ele não vai nos pedir isso É muito difícil Cai naquela situação da renúncia Você tem que renunciar de repente Tantos sentimentos que estão dentro de você Que pedem vingança Já tive a oportunidade de passar por isso Montei uma empresa com meus irmãos Onde Essa empresa foi invadida E um irmão meu mais novo Tinha um ano de casado Foi assassinado Ele tinha 20 anos de idade Eu estava na igreja E quando eu estava indo Voltando para casa Eu recebi a notícia De que Meu irmão estava morto Dentro da casa Onde nós tínhamos a empresa E trabalhávamos todos juntos Bom Cidade pequena Nilópolis Eu no bairro onde o prefeito morava lá Nós éramos conhecidos Nascemos ali E quando eu chego lá na porta O prefeito está lá Todo mundo está lá A rua está cheia E Eu entrei Eles entraram E o prefeito resolveu tudo para mim Veio polícia Veio tudo Bom Depois a descoberta Que aquele assalto Foi cometido por pessoas Que foram criadas por nós Que vieram capuzados E não só mataram meu irmão Mas quase mataram meus sobrinhos E minha irmã também Que morava ali Meus irmãos crentes Presbíteros da igreja E tal Todos desviaram E como eu sou filho de militar Eu sofri tentação Durante meses Para a vingança E meus irmãos desviados Me tentavam também Para a vingança O meu Irmão que morreu Era simplesmente Um afilhado De um general do exército Você imagina a pressão Como que foi E eu dizendo Não, 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 não Até que Deus Operou E eu fui ajuntando meus irmãos E a gente chegou no consenso Fizemos uma vigília Eles voltaram para Cristo E um dos meus irmãos Desejou ir até o presídio Levar Uma palavra Para o assassino Do meu irmão Que já estava preso E quando chegou lá O cidadão não conheceu O meu irmão E ele disse Simplesmente Eu estava pedindo a Deus Que mandasse um pastor aqui Imagina bem E o meu irmão disse Pois Você não está me conhecendo Eu sou fulano de tal Que mora em tal lugar Filho da fulano de tal O cidadão levantou Pronto Para fechar Quando meu irmão disse Eu vim trazer para você O perdão da minha família Aí o cidadão se quebrantou Começou a chorar 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 Desesperadamente Chorar E o meu irmão Ainda colocou a mão Numa caixa lá O cidadão desconfiado Que era uma arma E puxou uma bíblia E deu para ele Com várias marcações Aquilo trouxe uma conversão Aquela criatura Então foi Muito difícil Foi muito complicado Foi No pensamento de muita gente Impossível Ainda é Porque não sei se Como a gente fala de decisão Às vezes É difícil Você acorda de vez Exatamente Porque a perda A perda foi tão traumatizante Traumatizante Que eu fui cair em mim Que eu tinha perdido Dias depois Quando fui ver um vídeo Do meu irmão Numa festa nossa E eu saí de mim E quando eu vi Eu estava em outro lugar Eu fui Eu saí correndo E fui parar Em outro lugar Então até aquela Toda parte emocional Psicológica Se estabilizar Foi muito complicado Mas essa Essa Ida do meu irmão Até o presídio Até Bangu Levado por um outro irmão Amigo nosso Que trabalhava lá dentro E conhecia a criatura Ele trouxe uma libertação Gigantesca Para minha família Até ministerial mesmo Meus irmãos estão espalhados Pelo Brasil O único que está aqui no Rio Sou eu Eles Tenho em Maceió Tenho duas irmãs Em Bahia Tenho outro irmão Dois irmãos No Espírito Santo Trabalhando na obra de Deus Fazendo a obra de Deus Trouxe uma libertação Foi como se Cadeias Que a gente nunca Tinha enxergado Se quebrassem Então eu acredito Que Deus nunca vai Nos pedir Alguma coisa Que nós não Consigamos fazer Ainda que Muito difícil Quando nós usamos A razão A razão só Se for raciocinar Não, eu quero vingança Se for só pela paixão Também Que a minha vontade Era matar Mas eu lembro Desse cidadão Lembro dele Lembro da mãe dele Lembro Como é que foi A destruição Daquela família ali Depois desses episódios Todinhos Então eu creio Que dá sim Para perdoar o inimigo Sim Eu convido E um minutinho Para terminar Este exemplo aí E temos aqui Não, é um exemplo Claro Que nós vimos aí A verbalização do amor O sentimento do amor E a atitude do amor São três coisas Bastante distintas Mas quando o amor Ágape Que é o amor Que a família dele mostrou Alcança o coração do homem Ele tem a fala Do amor A verbalização Ele tem a O que está no coração dele Primeiro Que vai impulsionar a isso Porque Os outros Receberam Quem pediu perdão Quem levou a palavra Tinha o sentimento do amor Os outros Foram pela atitude dele A atitude de amor dele Mexeu com o coração do outro E a atitude do amor Dele Salvou o outro do pecado Agora veja bem Voltando A origem da tua fala E está terminando aqui O antenado Você está subindo O gelo Não sei se está voltando A origem da tua fala O exemplo do amor De Jesus na cruz Pronto Teve renúncia Teve que acabar Teve sentimento Foi verbalizado E isso tomou a atitude Eu amo vocês Telespectadores Obrigado Para a sua audiência Até o próximo Tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau